Fala pessoal, tudo bem? Está desesperado com o raciocínio lógico para o concurso da EBSERB? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Hoje é um dia muito especial. Está aqui, ó. Raciocínio lógico para a EBSERB, FOCO, BANCA e BFC. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, mais um ciclo que começamos aqui no nosso canal. Esse é o primeiro aulão de vários. Vamos para cima da banca IBSERB novamente. Essa banca está fazendo aí alguns concursos. Fez agora o concurso da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. Vai fazer o concurso da PMBAI e vai fazer agora o concurso da EBSERB. Hoje, por que é um dia especial? Hoje é o dia do lançamento do nosso curso. Você pediu, nós atendemos. Hoje é o dia do lançamento do nosso curso. O link do curso já se encontra aqui na descrição do vídeo. Só que maiores informações eu vou trocar uma ideia com vocês no final da aula. Mas quem já quiser ir dando uma olhadinha, está tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? Show, show? Então, beleza, pessoal. Então, vamos lá. Algumas informações. Primeiramente, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E, claro, ative as notificações, o famoso sininho. Por que você tem que ativar as notificações, pessoal? Sempre que rolar uma publicação aqui, você ativando as notificações, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. Rapidex. Olha que depoimento bacana. Salve, tio Renato e tio Marcão. Graças ao método MPP, a luz chegou e consegui minha aprovação na guarda do cabo de Santo Agostinho. Acertei oito de dez e não deixei o inimigo agir na minha provinha. Agradeço a toda a família MPP por passar todo esse conhecimento. David dos Santos Silva. David, parabéns para você. É isso aí. Cara, muito obrigado pelo seu relato. Somos realmente uma família. Já coloca aí a hashtag, somos todos MPP. Pessoal, isso aí é a prova de que o método funciona e transformamos, de fato, sonhos em realidade. E agora, vamos rumo à sua aprovação aí para o concurso da EBSGAR. Beleza? Caneta e papel na mão. Vamos lá. Foco total. Deixa eu sair daqui. E vamos dar início à nossa aula. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Um pouquinho gripado, mas faz parte do show. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente bater um papinho. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Essas questões desse ao longo de hoje são de provas anteriores da EBSGAR. Legal? Feita pela própria IBFC. Então, já é uma coisa aí para você ir, na verdade, indo aí se familiarizando com o perfil da prova. Beleza? É assim que a gente trabalha. Então, vamos lá. Primeira questãozinha. Olha aí, pessoal. É uma questãozinha de sequência, de ciclos. Olha aí o que diz a questão. Então, considerando a sequência de letras formadas pela palavra provas, conforme a seguir, olha aqui, olha o ciclo. Provas, depois provas, depois provas. É um ciclo. Desse modo, a 58ª letra da sequência é... Então, pessoal, se não é voodoo, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. Então, probleminha de ciclo. Primeiro passo é você encontrar o ciclo. Vamos lá. De quanto em quanto está rolando esse ciclo aqui. Vamos lá. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, qual é o tamanho do meu ciclo? Seis. Beleza? Então, o primeiro passo é descobrir o tamanho do ciclo. Então, qual é o tamanho do ciclo, pessoal? Seis. Próximo passo é pegar a posição que ele está falando e dividir pelo tamanho do ciclo. Simples assim, olha. Vou pegar aqui 58 e vou dividir por seis. Por que que eu estou dividindo por seis? Porque seis é o tamanho do ciclo. 58 dividido por seis vai dar nove. Nove vezes seis, 54. 54 para 58 sobra quanto? Quatro. Fez a continha? Não troque ideia. Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. Olha o que vai acontecer, pessoal. Ó. O resto vai te dar o quê? A resposta. Pega a visão, pessoal. Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. É o método MPB. Fez a continha? Você vai escrever a palavra o quê? Resposta. Aí, qual é a visão aqui, pessoal? Qual é o macete? O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto? Quatro. Então, significa que é a quarta letra do meu ciclo. Qual é a quarta letra do ciclo, pessoal? Aí, eu vou contar aqui embaixo. Uma, duas, três, quatro. A quarta letra seria a letra V, de Vitória. Então, olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra D, de Deus. Então, a letra V, ela vai ocupar a quinquagésima oitava posição. Legal? Beleza? Então, o gabarito é a letra D, de dado. Então, pessoal, repetindo aqui o macete. Deu para ficar aqui no cantinho. Então, probleminha de ciclo. Primeiro passo, você vai achar o tamanho do ciclo. Nesse caso aqui, o tamanho do ciclo é 6. Legal? Próximo passo, você vai pegar a posição que ele está pedindo e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Então, 58 dividido por 6 vai dar 9. 9 vezes 6, 54. Vai sobrar ali quanto? 4. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Presta atenção agora, olho no olho. Vamos lá. Resposta. Aí, qual é a parada? O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto? 4. Então, significa que a letra que vai ocupar a quinquagésima oitava posição é a letra V. Por quê? Ela é a quarta letra do meu ciclo. Legal? Então, o resto ele vai te dar sempre a resposta. Legal? Então, a letra V, ela com certeza será a quinquagésima oitava letra do ciclo. Legal? Beleza? Então, simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Um assunto que costuma cair muito aí nas provas da EPZER, nessa parte da área de saúde, é esse tipo de questão aqui, que o aluno se enrola. De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase é para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Vamos trocar uma ideia. Vamos pedir aqui uma cervejinha e um tira-gosto e vamos trocar uma ideia. Porque realmente isso aqui dá bolo doido na hora da prova. Só que vamos lá. Zero trauma. Vamos acabar com esse trauma agora. Para você não errar mais esse tipo de questão. Marcão, qual é a pergunta que você está se fazendo aí? Marcão, essa questão é de equivalência lógica ou de negação? Sempre que tivermos essas duas informações no contexto, prevalece a palavra negação. Legal? Simples assim. Equivalência apareceu junto. Equivalência e negação. Corta a equivalência e fica só com a negação. Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Para com isso. Você erra as questões porque você fica trocando ideia. Você fica de blá, blá, blá com a questão. Simples assim. Apareceu. Estou te falando. Apareceu. E vai acontecer isso na tua prova. E o inimigo vai agir e você não vai escutar o Marcão. Então, vamos lá. Voltando à fita. Muita calma nessa hora. Estamos trocando uma ideia para não ter gritaria lá na frente. E vai acontecer isso. Apareceu lá na prova. Equivalência junto com negação. O que é que você vai fazer? O que é que o Marcão falou para você fazer? Você vai cortar a palavra equivalência e vai considerar apenas a palavra negação. Esquece a palavra equivalência. Esquece. Tira os porquês da tua vida. Ah, por que? Cara, esquece. Equivalência apareceu junto com negação. Você vai cortar a palavra equivalência e vai ficar só com a negação. Então, o que ele está perguntando para a gente aí, Marcão? Ele está perguntando qual é a negação dessa proposição. Qual é o macete para negar a condicional, pessoal? Qual é o macete para negar a condicional? Muito simples. Para negar a condicional, o macete é o mané. O que significa o mané? Mantenha a primeira. Mantenha a primeira. E nega a segunda. Quando eu falo E nega a segunda, E nega a segunda, na verdade, você vai trocar o C, então, pelo E. mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, negando a segunda parte, não paga a vista, vai ficar paga a vista. Então, fazendo a leitura aqui da negação, como ficou a negação da proposição? Paulo compra um carro e paga a vista. Repetindo. Mantém a primeira e nega a segunda. Já está aqui. Paulo compra um carro e paga a vista. Com certeza tem isso nas opções. Olhando aqui as opções, gabarito, com certeza, é a letra E. de eu vou passar no concurso da EBZER. Marcão, estou achando bacana essa aula. Eu quero passar nesse concurso da área de saúde. E estou aqui desesperado com o raciocínio lógico da IBFC. Pessoal, no final dessa aula, hoje é o grande dia. Estamos lançando o nosso curso para EBZER. Já está aqui na descrição do vídeo. Só que, para não atrapalhar a aula, vamos trocar uma ideia no finalzinho. Legal? Então, duas questõezinhas de raciocínio lógico e vou colocar agora duas questõezinhas de matemática que sempre caem no concurso da EBZER. Sempre cai uma questãozinha de fração. Olha aí. Mara leu um quinto das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana ela leu mais dois terços e ainda faltam ler sessenta páginas do livro. Lindo demais. Então, o total do livro método MPP. Vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Pega a visão. Tudo lindo. Na primeira semana ela leu um quinto. Beleza. Na segunda semana ela leu dois terços. E ainda faltam ler sessenta páginas do livro. Beleza. Eu quero saber quanto falta quanto ainda falta para ler em fração. Vamos lá. Eu sei que em páginas faltam quantas? Sessenta. Só que eu quero saber isso em fração. Para saber em fração o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar o que ele leu na primeira e o que ele leu na segunda. Vamos lá. Um quinto mais dois terços. Molezinha. Método MPP. Multiplica e cruzo. multiplica aqui embaixo e depois cruza. Sempre nesse sentido. Olha como é fácil. Cinco vezes três. Multiplica embaixo. Sempre. Cinco vezes três. Quinze. Agora você vai cruzar. Três vezes um. Quanto é que dá três vezes um? Três. Cinco vezes dois. Vai dar quanto? Dez. três. Mais dez. Vai dar quanto? Treze. Então, juntando o primeiro e o segundo dia. Perdão. Juntando a primeira e a segunda semana. Deixa eu sair daqui que vai cortar. Ele leu treze e quinze avos do livro. Para saber o que falta em fração basta você pegar o de baixo e diminuir o de cinco. Então, o que que falta em fração pra esse cara ali? Falta dois quinze avos. Em outras palavras, faltam duas partes de quinze. Beleza. Só que isso daqui, pessoal, tem que ser igual a quanto? A sessenta. Aí, irmãozinho, para tudo. Repete aí na sua casa. Apareceu igual, encontra o total. Não troque ideia com a questão. Apareceu igual, encontra o total. Então, probleminha de fração. Apareceu igual, encontra o total. Então, não vou perder tempo. Como é que eu vou encontrar o total? Eu vou pegar o sessenta, que é o valor, o número de páginas, e vou dividir pelo de cima. E o resultado, eu multiplico pelo de baixo. Esse é o processo. Pega o valor, que ele está dando, e divide pelo de cima. No caso, é o dois, é o numerador. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Olha como fica fácil. Sessenta dividido por dois, vai dar trinta. Pega o resultado, multiplica pelo de baixo. Trinta vezes quinze, vai dar quatrocentos e cinquenta. Então, qual é o total de páginas do livro? Quatrocentos e cinquenta, gabarito, letra delta letra D de dado. Sensacional essa dica. Mais uma questãozinha feita aí pelo método MPP. Com certeza, se você olhar as soluções dessa questão, com certeza, alguém já deve ter resolvido essa questão aí na internet ou em PDF, você não vai ver uma solução igual a essa. Com certeza, o cara vai equacionar. equacionar é chamar de X e meter bronca, ir para o braço. E pessoal, prova é tempo. Se você pegar essa técnica, esse macete, você não leva um minuto para fazer essa questão na prova. Você faz até mentalmente. De tanto você praticar, a matemática é prática. Você passa a partir de um determinado momento, que você tiver mais clareza no assunto, você começa a tirar onda. Você passa a fazer essas questões de cabeça. E aonde você vai aprender isso? Lá no nosso curso. Daqui a pouco, a gente troca uma ideia. Você vai se aprimorar, você vai se aperfeiçoar. Para o aluno que caiu aqui de paraquedas, que está perdidão no baile, ele vai pegando isso aí com o tempo. Agora, quem já é nosso aluno aqui, que já acompanha, que não é uma novidade, com certeza, o cara já está fazendo isso aí de uma forma muito mais rápida. Legal? E matemática, pessoal, é prática, é tempo, tem que ter paciência. Errou, apaga e faz tudo novamente. É um processo. São etapas e no final vai dar tudo certo. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Da fração, a gente parte para o conjunto. probleminha de conjuntos. Olha aí. Simbora, pessoal. Qual é a jogada aí? Probleminha de conjuntos. Vamos que vamos. Olha aí. Simbora. Deixa eu ajeitar aqui. Essa gripe está me matando. Vamos lá. Numa pesquisa sobre preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado. 130 gostavam de vôlei. 130 gostavam de vôlei. 85 gostavam de vôlei e de basquete. e 70 gostavam preste atenção somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. 130 gostavam de vôlei e 85 gostavam de vôlei e basquete. Então temos aqui dois esportes. Temos a galera do vôlei e temos aqui a galera do basquete. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Idéia de interseção. 85 vôlei e o que? E basquete. Então 85 fica aqui no meio. É por onde começamos. 130 gostam de vôlei só que eu já tenho 85 aqui. Então esse pedacinho aqui vai ser 130 menos 85. Isso aí vai dar 45. Legal? Isso aí vai dar 45. E 70? Ó, 70 gostavam de 1, 2, 2. O que que significa isso? Gostavam somente 1, 2, 2. Ou gostavam somente de vôlei ou o cara gostava somente de basquete. Então o somatório dessas duas regiões tem que dar quanto? 70. Então essa região aqui vai ser igual a 70 menos 45. Que vai dar quanto, Marcão? 25. Agora que eu completei o meu diagrama, eu já posso responder. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente apenas de basquete. Então galera que gosta deixa eu colocar aqui ó somente somente de basquete é igual a quanto? 25. Olhando aqui as opções, gabarito, letra E e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Essa foi a nossa última questãozinha. Comemore se você chegou até aqui, parabéns. É mais uma aula para a conta. Essa é a primeira de várias. Vamos seguir juntos. Arruma a sua aprovação para o concurso da EBSER. Sabemos que os algões são complementos às vezes o aluno ele não entende isso. Ah, Marcão, se eu assistir os aulões ou eu vou passar na prova? Depende. A maioria dos alunos não tem aquele embasamento teórico. Às vezes o cara entende uma ou outra matéria, mas na maioria das questões sempre fica faltando uma coisinha. Então essa coisinha que fica faltando você só vai aprender no nosso curso teórico. Pessoal, está aqui. Você pediu nós atendemos. Hoje é o lançamento do nosso curso da Epizet. aqui, pessoal. Esse curso está sensacional e com certeza vai deixá-los aí de cara pulgou. Muito macete, muita técnica na resolução de provas. Todos esses macetes e outros você vai aprender nesse curso. Fizemos com muito carinho pra você e esse curso pessoal ele está com bônus e esse bônus é uma apostila o bônus é uma apostila de RNM com 173 questões comentadas. É isso aí. É exatamente isso aí que você entendeu. Você além do curso teórico e já tem muito exercício você vai levar uma apostila comentada com 173 questões. E com certeza o curso teórico esse curso aqui que eu estou falando pra vocês associado aos aulões cara já estou te vendo lá na EBSER já estou fazendo as contas aqui de quantos churrascos teremos aqui tanto eu quanto Renato pra gente já é certa a sua aprovação. E aproveitando aqui pessoal estamos na pré-venda então com certeza o teu investimento será menor. O nosso curso se fossemos cobrar por tudo que oferecemos o nosso curso sairia por R$336 e R$90 para você nobre berreiro hoje você está levando esse curso por R$10 de R$10 de R$16 e R$49 então com certeza esse valor mensalmente aí falando é menos que uma pizza do final de semana até uma pizza do Habib está mais cara do que esse valor. então pessoal agora é com você é um investimento que você tem que fazer na sua carreira de estudante na sua carreira de concurseiro porque pessoal lá na frente vai valer a pena é o seu futuro que está em jogo então se você e esse concurso ele é muito esperado né pela galera aí da área de saúde galera que é técnica em enfermagem técnica em radiologia enfim e esse curso ele é nível nacional então muitas pessoas com certeza vão fazer esse concurso e você tem que estar afiadinho com o raciocínio lógico beleza? então não perca essa oportunidade o link do curso está aqui na descrição do vídeo tá? é só você clicar que já cai na página do curso e lá explicamos tudo detalhadamente para você tem uma aula para você assistir caso você queira tem lá outros casos de sucesso outros depoimentos e no final você vai ver esse valor que eu estou te falando legal? então essa é uma grande oportunidade para você mudar a história da sua vida eu sei que está chegando o final do ano e a gente né às vezes tem aquele pensamento que na minha opinião é errado de que o ano acabou pessoal pelo amor de Deus o ano não acabou tá? tem esse concurso aí ah vou viajar Natal Ano Novo depois Ano Novo eu começo a estudar depois pessoal não adianta chorar porque o tempo não para e esse período de Natal aí Ano Novo né Novembro Dezembro essa transição aí é fundamental para a sua preparação porque muitos alunos com certeza vão chutar o balde vão deixar de estudar e só vão começar a olhar para esse concurso no ano que vem mas você que está focado tem que investir tem que estudar beleza? e qualquer dúvida pessoal entre em contato com a gente através das nossas redes sociais está tudo aqui na descrição do vídeo né Facebook Instagram ou através do nosso WhatsApp legal? então vamos lá recadinho dado agora vamos a nossa mensagem está aqui eu gosto muito dessa mensagem olha aí pessoal nossa maior fraqueza está em desistir o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez de repente você já bateu na trave aí em outros concursos e perdeu as forças né cara levanta e anda vamos juntos nessa surgiu mais uma oportunidade vamos dar o nosso melhor que no final vai valer a pena legal? como eu falei todas as informações lançamento do curso está tudo aqui na descrição do vídeo em algum lugar aqui em cima eu vou deixar um outro vídeo tá dos concursos da PM Bahia é que é o mesmo edital para você assistir é porque é o mesmo edital então a banca é a mesma então você pode assistir o vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar aqui em cima vai ter um videozinho semelhante ao seu edital com foco na IBFC da IBFC para você assistir beleza? um forte abraço fique com Deus matemática é o que? para passar valeu pessoal